Esta semana, a área de Previdência está em festa, comemorando o seu primeiro ano. O meu nome é Karin Jobim, sou especialista em Direito Previdenciário, advogo por paixão, escolhi a Previdência porque, para mim, é a área mais altruísta do Direito, onde eu posso, além de exercer o meu trabalho, também ajudar as outras pessoas. Mas como nem só de processos vive uma advogada, eu também tenho outras paixões e a maior delas é viajar. O meu sonho é conhecer o mundo inteiro e onde eu encontro o meu equilíbrio é aqui, nas aulas de yoga. Bom, se você não conhece a Rede Previdência, inscreva-se. E você que já está conosco, fica aqui, porque a Rede Previdência é o seu lugar. É o seu lugar. É o seu lugar.